Um dos vídeos mais comentados e visualizados deste canal foi o vídeo onde eu falei sobre este microfone este microfone que eu comprei com dois transmissores e um receptor é um... digamos que um microfone genérico quase um Sony, só a marca é diferente mas a qualidade me atende muito bem porém, como eu já expliquei no vídeo anterior eu não utilizo o microfone original dele eu não utilizo a lapela que vem nele eu utilizo um lapela Sony se tratando, quando se fala dos ruídos de interferência ele não me incomoda em nada, me atende muito bem já tenho ele há cerca de 5, 6 meses e utilizo ele com perfeição o único contra que eu hoje vejo nele é que a saída de áudio dele é muito alta então muitas vezes se tu não observar ele vai entrar um pouco saturado mas nada que não possa ser remediado ali tu baixando um pouquinho da saída mesmo ele te dando um menos 5 de saída eu ainda acredito que ele deveria baixar um pouco mais chegando até um menos 10 ali para te ter mais recurso às vezes tu quer captar menos volume e dar mais ganho na posse agora você está me ouvindo através de um outro microfone que eu também comprei muito barato este microfone é um belo custo-benefício um custo muito inferior a um hold, por exemplo e tu consegue tirar um resultado muito satisfatório o único contra que eu vejo nesse microfone é que ele é mono isso faz com que eu tenha que trabalhar na pós-edição fazendo com que o áudio saia nos dois canais isso para mim de fato não me agrada eu não gosto disso, eu não gosto de ir lá ter que mudar um sistema lá no próprio software para transformar ele em dois canais acho que perde um pouco de push, um pouco de qualidade push é volume, é ganho quando tu transforma em dois canais a impressão é que eu tenho que ele perde um pouco mais de grave o ambiente que eu estou gravando agora é um ambiente que tem eco pois é um pé direito muito alto eu estou na sala da minha casa eu acredito que o som aqui não seja os melhores então seria o pior dos cenários para a gente testar esse microfone ele tem duas opções uma que ele pega circular ou seja, para quem está vendo a câmera dos bastidores ele pega assim aí ele vai pegar todo o som que tem no ambiente e o outro que pega direcional que é o que eu estou utilizando agora eu deixarei o link onde eu comprei este microfone aqui embaixo na descrição sai um torno de 400 reais completo com a Priscila que é para ser utilizada no vento e o Choque que é aquela peça onde o microfone vai encaixado para que ele não venha a captar os barulhos que o próprio tripé a própria haste de quem está operando segura aqui nesse caso não tem operador eu coloquei num tripé coloquei numa mini girafa e ele está fazendo aqui a captação do som cerca de 45 a 50 centímetros da minha boca ao mesmo tempo eu estou utilizando o lapela conectado a outra câmera então isso vai ser um parâmetro de som entre um e outro o lapela é o mesmo que a gente já viu no vídeo anterior vamos ao teste da rua então então este é o teste do microfone na rua com muito vento você pode notar aqui ó na espuma que tem bastante vento está chovendo tem barulho externo eu não sei como esse som está ficando este é o primeiro teste eu já utilizei este microfone para um trabalho mas não tinha vento foi em externa mas sem vento e aqui tem bastante vento então se funcionar aqui a gente está à beira do mar não na beira mar mas está bem próximo ao mar eu consigo ouvir o barulho do mar aqui e tem bastante vento o tempo está ruim está chovendo vamos ver qual vai ser o resultado que nós vamos ter utilizando então ele da forma direcional e com a espuma eu 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 eu